Tem o Xandão fazendo campanha para o Pacheco, segundo alguns sites aí, não sou eu que estou afirmando isso. Do outro lado temos o ex-presidente Bolsonaro, entra em cena e aliados falam em virada contra Pacheco, a presidência do Senado. Eu acredito na virada, a mídia em si, até essa mídia de agora aqui, que antes tinha mais tendência da direita, está tendendo aí para o lado do Pacheco. Mas eu acredito mais nessas notícias aqui dos sites, onde afirma que o Rogério Marinho já virou e vai vencer essa candidatura para a presidência do Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem telefonado para senadores com quem tinha boas relações para pedir voto em Rogério Marinho PL. Na eleição para a presidência da casa do domingo, cerca de três parlamentares receberam algum tipo de contato do ex-chefe do executivo. Nas conversas, Jair Bolsonaro tem feito uma análise geral do cenário político. É, não tem outra escapatória, né? Ou é essa, ou nós vamos ter pelo menos dois anos de muitas coisas estranhas acontecendo no nosso país, né? Bolsonaro pede para prolongar visto nos Estados Unidos por mais seis meses. Então, de fato, eu acho, pode ser aí também que ele não venha aqui para o Brasil tão cedo, né, rapaziada? Eu acho que o Bolsonaro quer esperar, caso o Rogério Marinho se candidate, eu acho que ele volte. Se ele não ganhar, se ele venha, se ele venha, se ele não ganhar, eu acho que o Bolsonaro não vai pintar aqui no Brasil tão cedo. Após o Biratã, Evaide Melo protocola segundo pedido de impeachment contra Lula. Aí é que está o negócio, né? Se o Rogério Marinho ganhar, quer dizer que esse pedido de impeachment vai ser realizado? Não, mas já são dois. Se for acumulando ao longo dos quatro anos aí, obviamente não vai segurar. Por quê? Porque não é o Pacheco que está ali, o cara que tem a caneta principal ali, né? Que engaveta ou bota para andar os pedidos de impeachment. E nisso também vai, já tem muitos pedidos de impeachment contra o ministro do STF, TSE. E aí, meus amigos, se o Rogério Marinho vencer, eu acho que eles caem. O Xandão deve cair. Líder do PSDB no Senado disse que bancada votará contra Pacheco. Se o líder já disse isso, né? Esperamos que realmente aconteça. Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o like, o seu comentário. Será que teremos uma reviravolta e o Pacheco vai vencer? Ou será que vai continuar do jeito que eu e muita gente está acreditando que o Rogério Marinho vai vencer essa eleição? Já conseguiu virar muitos votos. Muita gente está declarando voto nele sem nenhum medo de errar, né? Já está se autodeclarando contra o Pacheco.